Música Estamos desenvolvendo um sistema de monitoramento de incidentes. A gente usa uma série de sensores, tanto na placa Dragon Ball, quanto em um dispositivo remoto. E aí só há alertas e informar autoridades que algo errado está acontecendo. Música A gente está desenvolvendo aqui uma lixeira inteligente que faz a corte seletiva automática através de um senso óptico. A gente está desenvolvendo uma maca inteligente para ajudar na emergência, no atendimento do SAMU. Música Deficientes visuais, deficientes auditivos não conseguem se locomover muito bem durante a cidade ou em locais públicos. Então a gente pensou em desenvolver um robô, mas que esse robô também tem uma inteligência artificial e uma capacidade de aprender coisas. Ele vai ser capaz de guiar pessoas. Então eu vou poder chegar no robô e falar, eu quero ir para a Praça do Arsenal. E o robô vai me guiar daqui até a Praça do Arsenal. Música Música A nossa equipe está desenvolvendo um broker para IoT. Qualquer dispositivo IoT vai poder conectar, já vai dar disponível um API para usar ele. Também um dashboard para você poder acompanhar todos os dados. Música Música